Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Descansar, Chef. Nós vamos já pra isso. Contra o lado. É, só que para as malas. Será que ainda tem que levar? Vamos! Rápido, rápido, rápido! Vamos! 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 Agora, a arma tem que estar carregada. Qualquer coisa, já sabe, é um tiro escarno. Certo! Está carregada. Vamos! Não foda, papai! Segura! Vamos! 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 Música 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 Mostra a mala Mostra tu Não, mostra tu primeiro Não, és tu primeiro O que é que havia de ser eu primeiro? Mostra a mala, só não há negócio Há negócio sim, és tu primeiro Tens que abrir a mala Mostra tu Música Música Já mostrei a minha Agora mostra a tua Música 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 E então, calma É só um lenço Música Estou só acusar Música Música Vem cá Não tenho dia todo Música 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 Então, 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 tu foste matá-lo Ah, então, pois matei Não foi isso que combinámos? Então, é, eles estavam aí sem máscara, pá, sujeitos a matar alguém Então, vou finalizar o serviço Ok, então, finaliza, acabou aí Música 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 Música